Mãe, não se atira. Conta a FIFA. Não se atira. Paulo, não se atira. Primeiro bom, hoje. Família, estamos a posto? Vamos destruir o coliseu ou não? Dá pra abrir mais, dá pra abrir mais, dá pra abrir mais. Família, posso? Posso? Os baldas, seu baldas. Também vos amo, família. Também vos amo muito. Posso? Yeah. Coliseu, muito obrigado. Muito obrigado, mas tudo demorar mais tempo. Vamos ser obrigados a fugir do um, dois, um, dois, três, wow, dois, dois, uh, wow, 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 O dia tá no blá, fugiu do tirão Mas como o mundo é todo, nós corremos Hoje eu tô no oceano, só quero Flash, flash, todo nosso, o modo começa Eu tô com um pouco de press Mas não posso bater muito credo, senão ainda parta a cabeça Ainda tenho que afinar instrumento, irá muita coisa dar Já nem fumo muito, e essa pula que eu fumo Deixa de que, tipo com o pé do Vandam tá lá dentro Posso fumar e beber imenso, mas nunca esqueço o dondo Se é maledíssimo, só espero não me espantar Peso da fome e o fogo Pra parar o mano que quer foder Mas tô correndo, ela tá tapando anos Não tem como parar esse aqui, não tem como parar Quero ver, tem uma razão, saudade Não tem como parar esse aqui Não tem como parar esse aqui, não tem como parar Não tem como parar esse aqui, não tem como parar Afendendo que não amamos de quando tu fumar, faz te vero Mas eu abriço em um lado, mas Ninguém vai fazer se animar, só conta Não sabendo rar, não se chamar, não tem como sair Não tem como parar esse aqui, não tem como sair Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Tchau Tchau O dia está nublar, fugindo... Mas como o mundo entrou, eu escorri que nem... Hoje eu estou no oceano, só quero... Só quero viver... Flashbacks, dando noz, eu conto com... Eu estou com um pouco de flash... Mas não posso bater muito crânio... Então ainda parto a cabeça... Ainda tenho que afinar instrumentos, tirar muita coisa da... Já nem fumo muito, e essa bola que eu vou achar, tá cheio de que eu gostei... Tipo com o pé do Van Damme tá lá dentro... Eu posso fumar, beber imenso... Eu nunca esqueço do Van Damme... Eu sou maledíssima, puto vai ser... Só espero não mexer... O virus está no crânio... De quem não aguenta com o peso da fama... Eu vou comprar o plano... Para parar o mano que quer... Mas estou correndo a data para o ano... Não tem como parar de ser... 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 Mas não muda luz que a luz... Enquanto eu sou peso O coração passa boa... Não vale... O que há! Tudo, que há? O mundo vai ser... Um mundo vai ser... O mundo vai ser... Foi os bailar Sw queridos... Não! Hoje eu tô no sangue, só quero ver Tipo eu tô no sangue, só quero ver Tipo eu tô no sangue Tipo eu tô no sangue Muito obrigado, família Muito obrigado 7-3 7-3 7-3 7-3 7-3 Muito obrigado, família.